Está começando agora o programa Encontro com Cristo, que é mantido por todos aqueles que são agradecidos pela sua mensagem. E você pode também nos ajudar. Use o QR Code que está aparecendo ou a chave Pix. Com a sua colaboração com o quanto você pode, você está dizendo obrigado ao programa Encontro com Cristo. Você é da família Encontro com Cristo? Por isso, é o convidado especial do nosso grande louvor Encontro com Cristo. Um dia de louvor, adoração e cura. Dia 15 de setembro, ginásio municipal de Itapecirica da Serra, Avenida Dona Anila, Rua da Delegacia, com o tema Revestivos da Armadura de Deus. Venha viver um dia de milagres na presença de Jesus. Presença confirmada, Fraternidade São João Paulo II, colo de Deus. Eu, Padre Alberto Gambarini, Padre Ailton Fernandes, Padre Rodolfo Camarota e Ironi Espuldaro. Não perca! Traga sua família e amigos, forme uma caravana e inscreva no nosso site encontrocomcristo.com.br. Um dia especial que você não pode perder. Encontro com Cristo Olá, você tem enfrentado tempos difíceis? Este é justamente o tema que Deus oferece a você através do programa Encontro com Cristo. Esperança em tempos difíceis. Se você quiser rever este programa, entre no nosso canal no YouTube, TV Encontro com Cristo. Se não se inscreveu, inscreva-se, clique no sininho, coloque o seu like, porque isto estará nos ajudando a atingir um maior número de pessoas. São Vicente de Paulo diz, quanto mais confiamos em Deus, mais progredimos no seu amor. Vamos rezar a oração de São José dormindo. Ó São José dormindo, hoje confiante em tua preciosa intercessão, consagro-te as alegrias e as tristezas de cada dia, consagro-te minha vida, família e trabalho. Ajuda-me a te imitar, sendo uma pessoa de bem, vivendo o amor, o perdão e a verdade. Com este propósito de seguir o teu caminho de fé, quero agora apresentar este meu pedido. Apresente o seu pedido a São José dormindo. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em momentos de dificuldade, é natural a gente se sentir desanimado e sem esperança. Por isso, meu querido e minha querida, você não pode, de modo algum, se sentir sozinho. Pelo contrário, é preciso entender. As provações da vida podem parecer esmagadoras e o futuro incerto. No entanto, em meio a estas situações difíceis, encontramos um consolo poderoso. Por exemplo, nas palavras de Jeremias 29, 11. Primeiro ponto da grande promessa de Deus. Deus, bem conheço, os desígnios que mantenho para convosco. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, conhece cada detalhe, cada aspecto de nossa vida. Ele vê além das nossas circunstâncias presentes e sabe exatamente o que é necessário para o nosso crescimento e bem-estar. Mesmo quando não conseguimos entender ou ver o propósito por trás de nossas lutas, podemos confiar que Deus está trabalhando em nossos corações e em nossas vidas. Segundo ponto. Deus diz, desígnios de prosperidade e não de calamidade. As intenções de Deus para conosco são sempre para o nosso bem. Ele deseja nos ver prosperar e florescer mesmo em meio às dificuldades. A prosperidade prometida por Deus vai além das riquezas materiais. Mas ela inclui paz, alegria e crescimento espiritual. Deus nunca deseja nosso mal. Ao contrário, Ele quer nos moldar, nos fortalecer para enfrentarmos as batalhas da vida com coragem e fé. Terceiro ponto. Garantir um futuro e uma esperança. Em tempos de desespero, é importante manter viva a certeza de que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Sim, Ele é a fonte de nossa esperança. A esperança divina não é baseada em circunstâncias temporárias, mas na fidelidade eterna de Deus. Neste momento, eu estendo a minha mão para que se existir calamidade em sua vida, saia e não mais te atormente. E você seja coberto com a prosperidade de Deus. Neste momento, receba este poder que está sendo derramado em nome de Jesus com a força do Espírito Santo. Nos últimos meses, eu tenho orado ao Senhor, dizendo Eu preciso de um milagre para o programa Encontro com Cristo. E o Senhor me fez sentir. Se cada pessoa que acompanha o programa Encontro com Cristo colaborar com o quanto puder, nós poderemos realizar este milagre. E Ele me deu esta palavra de Lucas no capítulo 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á. Faça parte deste milagre. A palavra de Deus tem sido anunciada a você. Ajude o programa Encontro com Cristo. Ligue para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre agora no nosso site encontrocomcristo.com.br e ganhe um cartão com a medalha de Nossa Senhora dos Prazeres. Deus abençoe você. A bênção da água, compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas me telefonam, escrevem, falando que estão em depressão ou têm algum parente e amigo nesta situação? O Salmo 22, versículo 4, diz Mesmo que eu atravesse o vale escuro, eu nada temerei, porque estás comigo. É com esta palavra que nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres, rezando as três Avemarias e pedindo a intercessão para a cura da depressão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora eu vou estender as minhas mãos sobre esta água para que ela se transforme em um medicamento espiritual para dar a você o remédio de Deus para a depressão. Deus maravilhoso e Deus bendito, que todos aqueles que beberem desta água possam experimentar a certeza do seu amor e sair do vale escuro da depressão. Amém. Beba um pouco desta água. Receba a bênção para a depressão. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, abençoe a todos aqueles que estão na depressão, trazendo uma nova confiança e alegria. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Não faça a felicidade depender das circunstâncias boas ou ruins, ou de você, coisas ou pessoas, mas encontre a verdadeira felicidade ensinada por Jesus Cristo. É por isso que eu escrevi para você o Manual da Felicidade, o Sermão da Montanha. Um livro que irá mudar a sua mente, o seu coração e a maneira de enfrentar a vida. O Manual da Felicidade, o Sermão da Montanha, que você encontra nas melhores livrarias católicas, através do nosso site, com toda a segurança, ou pelo telefone que está aparecendo no vídeo. Lembre-se, o Manual da Felicidade, o Sermão da Montanha, para você que quer ser realmente feliz. Aqui é seu lugar, conto com Cristo.